Possível parceria tropinha chegando na próxima atualização que é entre o Free Fire e o Shibide Toilete Isso mesmo galera, eu vou explicar pra vocês o que é isso e muito mais Então acompanha o vídeo até o final para acompanhar todas as novidades, beleza? Bom galera, essa parceria que pode estar chegando foi devida a um emote que vai chegar na próxima atualização Esse emote tropinha está relacionado com o Shibide Toilete que é uma série de vídeos de animação 3D de curta duração Que narra a história de vasos sanitários com a cabeça humana Esses são os tais de Shibide Toiletes que dão nome aos clipes E esses personagens tropinha dentro do vaso sanitário de expressões faciais perturbadoras Estão em uma luta constante contra outra figura esquisita São pessoas ou robôs com câmeras de segurança no lugar da cabeça Muitas vezes armada com armas a laser e outros equipamentos E vai lembrar tropinha aqui, de acordo com esse vazamento desse emote Pode sim chegar a uma conclusão que pode ser uma parceria, beleza? Mas ainda não foi nada confirmado, beleza? E vai lembrar que essa animação do Shibide Toilete é produzida por um animador da Rússia, beleza? E publicada aí no canal do Youtube, tá bom galera? Então isso foi um vazamento que chegou, né? Pessoal estão divulgando aí e pode ser uma grande parceria Não sei se vocês já conheciam o canal desse cara, beleza? Mas eu particularmente tropinha não conhecia esse tipo de animação aí no Youtube, né? Vim conhecer a partir desse vazamento E não sei se vocês já conheciam, então comenta aqui que eu quero saber E também achei bem inusitado na Garena fazer uma parceria aí com esse tipo de tema Talvez venha alguma cabeça aí de vaso sanitário em movimento, não sei galera Então vamos aguardar mais informações Não sei se vocês gostaram dessa novidade, então comenta aí que eu quero saber Beleza tropinha? Então essa é uma grande novidade que eu queria trazer pra vocês Espero que vocês deixem o likezão E se você é novado aqui no canal, se inscrevam Ative o sininho porque logo mais eu vou soltar muitas informações pra vocês Dessa possível parceria que vai chegar na próxima atualização Beleza tropinha? Então tamo junto É nóis e tchau tchau galerinha